Ah, isso não tem graça. Sim, você ia rir também. Não, eu não ia, não. Ia sim. É, você sabe que foi o meu nariz sangrando que nos uniu de novo? Eu não estou achando graça nenhuma. Ah, tá bom, tá bom, desculpa. Ai, aqui é lindo, você não acha? E aí, pra onde você quer ir? Eu não sei. Ah, onde nós estamos? Eu não sei. Estamos no Arizona. Ah. Quer ir ao Canadá? Canadá? É, vamos até o Canadá. O país? É. Você tem ideia de quanto custa pra abastecer o motorhome? Não. É Arizona ou o Novo México. É só o que nós podemos conhecer no momento. Tá bom. De preferência, morro abaixo daqui pra cá. Ah, tudo bem, eu gosto do Arizona. Então, vamos andando e escolhemos um lugar que nos agradeça. Tá bom.